Eu ainda recebi massagem e minha primeira escolha, chegando aqui, vai ser esse Hummer Massage. Hummer Massage é um estilo de toxin, só que um pouquinho mais forte, né? Nesse espaço aqui. Um óleo, um óleo. Um óleo. Ok. Vou troca de roupa. Ah, bem lindo. Essas são as ferramentas. Ah, sorry. Claro, tipo, tem que ter o clima, né? Não tem nem nada, não. Hummer Massage. Hummer Massage. Não. Não, só, 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 só. Hã? Hoc. Hoc. Isso é para o fute. Fute. Ok. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.